Você que faz parte do programa Bolsa Família, fique atento. Os valores do Bolsa Família do mês de julho, próximo mês, foram divulgados. Vou mostrar para você aqui uma arte sobre esses valores. Fique atento. Lembro que desde o começo do mês, o repasse do Bolsa Família vem levando em consideração o perfil e o tamanho da família. E aí é que faz a segurança dos valores liberados, quanto as grávidas, quanto os bônus das crianças e quanto o complemento para que ninguém possa receber menos do que R$ 600. O que está por trás de tudo isso é a lista de retroativo. Muita gente que foi bloqueada deve fazer sua atualização o mais rápido possível. Presta atenção, gente. Desde o começo desse mês, o repasse do Bolsa Família vem levando em consideração o perfil e também o tamanho da família assegurada. Essa nova medida visa garantir uma maior adequação do benefício às necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social e deverá se estender para os próximos meses. É que, de acordo com as novas regras, o valor repassado pelo Bolsa Família será calculado com base na soma de R$ 142,00 por pessoa que compõe um núcleo familiar. Isso significa que famílias com um número maior de membros poderão receber um valor consideravelmente maior do benefício. Por exemplo, uma família composta por cinco pessoas vai receber, no mínimo, R$ 710,00 somente da parcela regular do programa, que são em 142 vezes o número de membros. Isso sem contar se tiver crianças. Quando tem crianças, aí entra os outros bônus. No entanto, é importante ressaltar que essa nova regra da parcela regular não será aplicada para famílias com quatro ou menos pessoas. Por quê? O governo sempre complementa. Se você tiver quatro pessoas multiplicado vezes R$ 142,00, não chega nem a R$ 600,00. Então, nesse caso, o governo complementa para que ninguém receba menos do que os R$ 600,00. Nesses casos, o valor repassado ainda continua sendo de R$ 600,00, garantindo que as famílias menores não tenham nenhum prejuízo e que o valor reduzido não saia. Ou seja, que seja o valor sempre de R$ 600,00 acima. Apesar do esforço do governo federal em estabelecer um repasse mínimo para as famílias seguradas pelo programa de transferência de renda, é importante destacar que alguns beneficiários ainda receberão valor abaixo desse piso. Isso ocorre devido à contratação do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, no qual são descontados mensalmente R$ 160,00 desse benefício. Esses descontos continuarão sendo realizados até que a dívida seja quitada. Sendo assim, eu vou mostrar para você aqui o repasse desse mês de julho, como vai ficar, tá? Então, preparei aqui uma arte para você entender. Então, eu quero que você observe aí a situação desses valores. Preste bastante atenção. Lembrar também que em alguns estados, algumas cidades, muita gente precisa fazer a sua atualização até o dia 30. 30, até essa sexta-feira, 30 de abril, viu, gente? Tem muita gente aqui que precisa fazer isso, tá? Então, é importante você... Olha, se todo mundo tem que fazer a atualização, deixa eu mostrar para você. Por exemplo, na cidade, na capital da Bahia, na cidade de Salvador, diz o seguinte, beneficiários do Bolsa Família têm até sexta, dia 30 de junho, para cumprir obrigatoriedades nos postos de saúde. Então, é só um exemplo de que várias regiões, várias cidades e estados já estão fazendo essa atualização, tá? Lembro que quanto a isso, a medida que foi em 1º de março pode ser realizada sem agendamento em todos os postos de saúde das 8 da manhã até as 17 horas. Então, esses beneficiários, tá? Que devem fazer a atualização, basta apresentar o cartão do programa, documento de identificação com foto, caderneta da gestante, no caso das grávidas, e também cartão de vacinação das crianças. Vale lembrar também que a permanência no programa depende do cumprimento dos requisitos no âmbito da saúde e educação para todos os integrantes das famílias. Ou seja, são as condicionalidades que o governo exige. As condicionalidades são compromissos que as famílias assumem quando entram no Bolsa Família e aí estão nessas áreas de saúde, educação e também na área de assistência social. E o seu cumprimento é condição para que continue recebendo o benefício. Ou seja, é uma exigência, é fundamental você ficar atento a isso. Na área da saúde, se refere à atualização da caderneta de vacina, acompanhamento nutricional e pré-natal. Bem, é bom você ficar aí atento sobre isso. Várias cidades, várias regiões estão aí fazendo essa atualização até o dia 30 de junho. Mostrei a você o exemplo aí da Bahia. Exemplo da Bahia. Gente, olha só a questão de valores. Agora no mês de julho, mês de julho, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, ó. Família sem desconto do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. As famílias que não fizeram empréstimo, fica assim, famílias com uma pessoa, unipessoal segue recebendo 600, famílias com duas pessoas, segue 600, famílias com três pessoas, segue 600, famílias com quatro pessoas, segue 600. Lembro que essas famílias aqui que têm pessoas unipessoais até as pessoas que têm quatro pessoas, seis pessoas, no caso de quem tem duas pessoas, no caso a mãe e a filha, as crianças aqui, já entra a regra dos 150 até criança de seis anos e sete anos acima, os valores de 50 reais. Agora, famílias com cinco pessoas, recebem 710, famílias com seis pessoas, 852, famílias com sete pessoas, 994 reais, família com oito pessoas, recebe 1.136 reais, família com nove pessoas, recebe 1.278, família com dez pessoas, 1.420 reais, aí pela regra dos 142 reais. Lembro que todos esses casos, sempre é dada a prioridade às crianças ou grávidas, tá? Crianças têm direito a 150, as grávidas e as crianças acima de sete anos têm direito a mais 50 reais. Agora, as famílias que fizeram desconto, que fizeram empréstimo do auxílio, então famílias com desconto do empréstimo consignado do auxílio Brasil, pagamentos de julho, famílias unipessoais, famílias que moram só, a pessoa que mora só, recebe 440 com desconto dos 160. Famílias com duas pessoas, com três pessoas e com quatro pessoas, segue recebendo 440 reais, ok? Lembro mais uma vez, se por acaso, essa família que tem duas pessoas, três pessoas ou quatro pessoas, se tiver crianças ou grávidas, aí a regra é outra, acrescenta-se mais 150, se for o caso de crianças até seis anos, e acrescenta mais 50, se for o caso das crianças com sete anos até 18 anos incompletos, ou caso você esteja grávida, ou tenha uma grávida aí na sua composição familiar, tá? Estou falando das famílias que têm um desconto do empréstimo consignado do auxílio Brasil. Agora, as famílias com cinco pessoas, aí nesse mês de julho, recebem 550, tá? Porque tem aí os 160 reais do desconto, cinco pessoas vezes 142, 710, menos os 160, cai aí para 750, ok? É os 160 do desconto. Então, famílias com seis pessoas, 692, família com sete pessoas, 834 reais, família com oito pessoas, 976 reais, família com nove pessoas, 1.118 reais, família com dez pessoas, 1.260, portanto, são as famílias que têm aí o desconto do empréstimo consignado do auxílio Brasil. Duas situações, duas perguntas, muita gente questiona, Alex, quem fez o empréstimo do auxílio Brasil vai poder fazer o empréstimo agora do Bolsa Família? Olha, eu estou tendo contato com vários técnicos, inclusive teve um economista que deixou bem claro que não vai liberar empréstimo para quem fez. Primeiro, é necessário liquidar. E aí até eu questionei, mas é oficial ou extraoficial? É extraoficial. Então, o governo vai sim ter interesse em liberar o empréstimo, porém, quem já fez o empréstimo teria que liquidar. Mas é extraoficial. Quando saírem as regras, a gente vai ter certeza disso aí. Outra coisa, o perdão não existe do empréstimo. Quem fez o empréstimo do auxílio Brasil não tem perdão, mas a expectativa da redução, porque foi lançado as regras nessa quarta-feira 28 de junho, as novas regras do Desenrola Brasil que vão começar a fazer a renegociação a partir de setembro. Então, quem deva até R$ 5 mil a partir do mês de setembro vai começar a renegociar. E assim, os beneficiários do Bolsa Família, já que são duas faixas, faixa 1, Bolsa Família e quem recebe até R$ 2.640 vai poder fazer o empréstimo, aliás, vai poder participar do Desenrola Brasil e logicamente se você está com o nome sujo e está no Bolsa Família, todo mundo do Bolsa Família terá direito a fazer o empréstimo, com exceções. No caso, essa é uma das regras que o governo vai confirmar. Quem tem o nome sujo vai ter que pedir participar desse Desenrola Brasil. 60 meses. Se você deve até R$ 5 mil, negocia, pagou a primeira parcela, já está com o nome limpo. E aí, seria o quê? Menos um obstáculo para você conseguir o empréstimo pelo Bolsa Família. Pessoal, vocês estão entendendo aí? Então, a notícia extraoficial. Se o seu nome está sujo, o governo está dizendo, olha, a partir de setembro você vai poder participar do Desenrola Brasil, vai renegociar a sua dívida. Divide até 60 meses. Pagou a primeira parcela, o nome já está limpo. E aí, você já vai poder fazer o seu empréstimo. Agora, quem pagou a primeira e aí atrasa a segunda ou a terceira parcela, o banco deixou bem claro. O nome voltará a estar sujo, ou seja, não volta ao SPC de novo. O governo confirmou isso e os bancos vão executar. A questão dos cartões do Bolsa Família, esse novo cartão aqui do Bolsa Família, esse que você está vendo aqui no fundo, ó, esses são quase 8 milhões de cartões que estão sendo aí confeccionados. Acredito, pelo menos o que a presidente da Caixa tinha dito, que seria entregue nesse mês de junho. O mês de junho está acabando e até agora nada. Nesse caso, agora vai ficar para quando? Para julho. Estamos aguardando a entrega desses cartões, ok? Você já deu joinha, já deu like. Importante, dá essa moral aqui, você que gosta do nosso trabalho, você que quer apreciar as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o número de inscrever se está destacado em vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão. Ó, retroativo, uma nova lista vai sair agora em julho, tá gente? Muita gente vai receber dois, três, talvez até quatro meses de retroativo somado aí ao mês de julho, ok? Então fique atento. Uma nova lista também de novas famílias vai sair para o mês de julho. Esse mês de junho está sendo encerrado os pagamentos, né? Nessa sexta-feira pagamento com o final do NIS zero, quinta-feira 29, pagamento final do NIS nove. Então, em julho os pagamentos vão começar dia 18, 18 NIS um. A antecipação acontecerá em algumas cidades que estão enfrentando enchentes, onde declararam estágio de calamidade pública devido às fortes chuvas. Exemplo, algumas cidades do Rio Grande do Sul, Maranhão, algumas cidades de São Paulo, talvez Pernambuco e Bahia, tá? Os demais, quem tem NIS cinco e o NIS zero. Apenas esses dois NIS que vão cair os pagamentos na segunda, antecipa para o sábado. NIS cinco e NIS zero, ok? Compartilha esse vídeo, tá, gente? É importante. Vale Gás nesse mês que vai começar, não tem. Julho não tem Vale Gás. Estamos aguardando o governo confirmar quantas pessoas entraram no Vale Gás e quantas pessoas entraram no Bolsa Família pela primeira vez nesse mês de junho. Até agora não foi divulgado o número oficial. Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente. Forte abraço. Compartilha esse vídeo, gente. É importante, tá? Compartilha. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.